O que é a morte? Bom, nesse momento as pessoas estão extremamente antecipando a morte, inclusive, né? Elas já morrem em vida, né? Por mais que tenha essa ameaça aí do Covid, as pessoas já vão se matando antes do tempo, de tão ansiosas que elas andam, elas estão acelerando esse processo, porque nesse nível de ansiedade não tem nem como viver com saúde e continuar existindo, porque é melhor cantar pra subir, né? Então, a morte ela faz parte do contexto da vida, não existe uma sem a outra, né? Nascemos pra viver essa experiência que dura um intervalo de tempo, que nós contamos de tempo humano, e chega um momento que finda. No entanto, a nossa sociedade, a maioria das culturas não lidam de uma forma saudável com a morte. A morte vira uma inimiga, uma sombra que persegue. Eu fui uma vez numa festa budista e eu não me enturmei muito ali com o grupo e tal, não, pô, pelo budismo, que eu acho bárbaro, não é isso, mas com as pessoas que estavam lá. E aí eu fui pra biblioteca, assim, da casa, né? E aí eu peguei um livrinho, assim, rapidamente li. Ali falava de todos os aspectos como a gente poderia morrer. Esfaqueada, acidente de avião, acidente de carro e várias possibilidades, né? Várias outras, né? Várias muitas, que são muitas, não? E aí fazer com que a gente exercite a possibilidade de morrer daquele jeito faz com que aquilo não impressione tanto, ou não choque. Já deixa a gente preparado. Será que tem um preparo pra morte? Você fala fazer um exercício de visualização mental, alguma coisa assim? É, uma vivência. Já experimentar, já experienciar. Pensar sobre a própria morte a partir de um desses exemplos de como ela pode acontecer? Sim. Entendo. E aí, as pessoas, elas têm essa percepção de poder fazer esse exercício, mas elas não têm vontade de fazer, porque o medo, ele caminha junto, é um tabu. Como o sexo é um tabu, né? Na nossa cultura, todas as circunstâncias de aquilo que a pessoa de fato quer, todo o potencial que ela tem, diante, por exemplo, da pandemia, tudo isso fica muito fragilizado, né? Por quê? Porque a morte é o que todo mundo, o tempo inteiro, a imprensa, as pessoas, elas estão, ou elas ouviram dizer de alguém que morreu, ou elas conhecem alguém que morreu por perto, e com o contexto da pandemia, agravados pelo Covid, fica essa sensação muito mais pairando no pensamento e na energia das pessoas. Por isso que está tão mortífero esses dias, não? Eles estão realmente mortíferos, né? Eles estão matando a gente aos poucos, assim. A sensação é como se a gente estivesse carregando um caixão mesmo. Sabe aqueles africanos lá que ficam dançando com o caixão? Aliás, que é uma delícia. Eles celebram a morte de uma maneira muito saudável, como também os japoneses preparam o corpo para a morte de uma maneira linda. Tem um filme maravilhoso, que é um músico que abandona a carreira na orquestra para exercer a função que o pai tinha, e nessa coisa de exercer essa função, ele acaba enterrando o próprio pai. É lindo, e tem todo aquele contexto do paninho, de limpar o rosto, e dobra para cá, dobra para lá, veste assim, veste assado, passa uma coisa, passa outra coisa. Muito mais do que um rito físico, existe um rito espiritual, de passagem, mas que no meu ponto de vista, e dentro de vários conhecimentos espirituais, é exatamente isso. É passagem, mas só que o trilho segue, o trem segue no trilho. Não descarrilha não, né? Necessariamente não é o trem que vai hipocar ali na parede com todo mundo. Já morreu, gente. O trem segue. Sim. O que acontece? As pessoas têm essa percepção de que, por não lidarmos com a morte, temos muito tempo para fazer tudo o que tenhamos vontade, todos os projetos ideais e metas. Então, as pessoas vão lidando com o tempo de uma forma muito tranquila. Eles vão lidando e vão deixando passar, só que, de repente, as coisas acontecem, né? Que traz essa consciência da nossa finitude, do nosso intervalo por aqui, que também ele finda de uma forma de percepção para, provavelmente, uma outra da qual nós não atinamos. E que maravilha não atinar, né? Que surpreendente, que motivante, que curioso, que instigante. E até mesmo... Que melhor não sabermos o quê, né? Sim, pra quê, né? Elaborar pós-morte, né? É muito bacana saber que vem alguma coisa nova que vai fazer com que a gente se reescreva, se refaça, que a gente recomece. E, na verdade, é um recomeço, se a gente pensar de tantas pessoas que já morreram que conhecemos, assim como conhecemos aqui outras pessoas, é quase lá, aqui, né? Lá deve ter uma vida também bastante saudável, animada, cheia de gente, como aqui também sempre foi, que a gente conhece, pelo menos até agora. Mas esse desconhecido não pode ser, assim, tão mortal, né? Moral da história. A morte, ela pode ser considerada, a partir da consciência, uma amiga, uma celebração de tudo aquilo que você viveu, desenvolveu, dedicou e entregou da tua energia criativa, de todo o teu potencial humano, durante o teu intervalo aqui. Essa entrega é muito difícil, mas é uma entrega que eu acho que a gente já está acostumado a fazer todo dia quando termina, né? À noite a gente entrega aquele dia, a gente morre para esse dia e nasce para o outro. Como também a semente se entrega para a terra e dali brota um broto, né? Que é mais vida do que até mesmo a semente encalacrada. Ela se arregane, ela se abre, ela se escancara, e dali ela se expande de uma forma absurda, porque pense que aquelas árvores de dezenas de metros, elas surgiram de uma pequena e ínfima semente. Exatamente. E que se ela não tivesse se rompido e acreditado e se lançado para o universo, ela não chegaria a ser o que é. Então não interessa, é sete palmas para baixo ou muito mais acima de terra que vença, que árvore avance. É vida, né? Para dentro, para fora. E é isso que a gente tem que celebrar mesmo. A vida em morte, a morte em vida e que ela é diferença.